Gente, no Bom Retiro tá cheio de atrações pra você experienciar a cultura coreana. E um lugar que você não pode deixar de passar é o Centro Cultural Hallyu. Hallyu, como todo mundo que gosta de cultura coreana já conhece, é a onda da cultura pop coreana, né? Então, aqui, além de K-pop e outras coisas da tradição coreana, você pode experienciar a dobradura. Então, vocês sabem que os coreanos são muito famosos por educação, pela inteligência e, por isso, você vai experienciar comigo um programa educativo, tá bom? E vocês já sabem que esse livro Sol e a Lua é o livro que eu lancei de um conto infantil coreano, de uma lenda tradicional. Foi no ano passado e, aqui, quando você vier no Centro Cultural Hallyu, além de você poder fazer dobraduras de outros materiais da Coreia, você pode fazer a dobradura dos personagens desse livro. Depois da história, você tem o passo a passo de como fazer as dobraduras. Olha só que bonitinho esse gatinho, por exemplo. Olha, gente! Inclusive, o papel também vem estampado. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês mais um aqui, que é o tigre. Quem gosta de bichinhos, olha, não é uma gracinha? Então, vamos lá para fazer a dobradura? Papais e mamães que têm filhinhos, é bom ter dobradura, fazer essa atividade, porque ajuda a criança na criatividade. E, também, para quem tem idosos em casa, é bom porque ele ajuda no tratamento de Alzheimer, por exemplo. Quem já corre o risco de ter na família tendência, você já previne e você faz esse exercício, tá? Então, vamos lá. O que vocês querem dobrar? Vamos dobrar primeiro a casa. Olha, a casa, ele vem com o papel assim. Esse é o frente e o verso do papel. Porque, quando você dobra, esse telhado, olha só como ele fica. Entenderam? Então, vamos lá, passo a passo aqui, tá? Vamos lá, passo a passo aqui. Gente, vocês viram aqui a minha dobradura do livro na página e o que eu fiz. O que vocês acharam? Tá bem parecido? Então, aqui tá super fácil você ver passo a passo, tá numerado, tem uns papeizinhos já com estampa. Olha esse aqui que é a montanha. Então, venha experienciar essa dobradura coreana aqui no Centro Cultural Rallyu. E aproveite para conhecer outros trabalhos que eu tenho com livros para divulgar a cultura coreana para vocês, tá bom? Então, essa é a dica do bom retiro para vocês também. Então, vamos continuar nosso passeio. Mas antes, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.